Olha, até ele adora pitai, ó. Que delícia! Que gostoso! Olha, isso é tudo de bom, né, ó. E depois nós vamos comer com leite condensado também. Ele tá comendo sem leite condensado, né, Alô? Olha, olha, que maravilha, olha. Que delícia, vovó! Nossa, vovó, que gostoso! Você tá demorando muito pra dar. Vai lá. Quer pegar na mão pra comer. Quer logo, quer comer logo, olha. Que coisa mais linda, ai meu Deus. Olha só a situação da criança. Vem na casa da vovó Vera, aí ó. A gente apronta isso aí. Vai comer quase meia pitai, gente. Isso é encantador, né? Olha, ele amou. Olha as mãos. Eu também. Olha lá, tia. Ah, titia, vai pro pau. Fé picada. Ah, ó, ó, ó. Que delícia! Vó do céu, que fruta mais gotosa! Ai! Menina, como ele gostou. Ó, vou falar bem baixinho aqui pra vocês. Vai fazer cocô vermelho. Ah! Como a mamãe diz, um cocô lindo. Um cocô lindo. Nossa. Olha aí, olha aí a folga, ó. Forgado, sim. Forgado, né, meu? Hã? É? Pisca pra vovó, pisca. O cocô vai sair vermelho. Meu Deus! Vai ter que dar banho e pôr na criança. Olha. Meu Deus do céu. Ele vem na mão e já vai lá. Isso só acontece na casa da vovó. Ele vê aquela sementinha. Ele vê a sementinha que eu tomei. Ai, meu Deus do céu. Que delícia! Meu Deus, que delícia, avó! Olha, hoje foi o dia das crianças experimentarem a pitaia mais ainda. Olha lá. Com leite condensado. Espia só, escorrendo até pelas mãos. Olha. Hum, hum, hum. Ela e o irmão adorou. Pensa numa delícia, né, amiga? Uma delícia, né? Não é gostoso? Hã? Delícia, né? É isso aqui.